Uma audiência pública hoje à noite na Câmara vai debater mudanças no Contorno Norte aqui de Londrina. Soraya Barros tem as informações ao vivo. Isso mesmo, Cid, o Contorno Norte que é conhecido por ter a passagem de veículos pesados e trata-se de uma mudança bastante esperada pela população ali daquela região. Sobre este assunto a gente conversa agora com o Fernando Madureira, vereador da Comissão de Justiça que está organizando a audiência. Quais alterações estão previstas agora então para o sistema aviário tratando aí do Contorno Norte? Bom, a ideia do projeto é tirar da gaveta que está há muito tempo, era para já a empresa de pedágio ter feito esse trabalho, né? E realmente congestiona muito aquela região norte ali com caminhões pesados. E a ideia agora é fazer essa abertura daquela região e também diminuir a área de pista de 100 metros para 50 metros para poder dar oportunidade para os comerciantes locais também se estabelecerem ali. Então a audiência pública é feita para respeitar o Estatuto das Cidades, né? E ouvir a população da região que vai ter algum interesse, pós, contra, né? Para poder dar suas opiniões também, para que a Câmara reformule talvez o projeto para que quando começar as obras saia adequado respeitando as necessidades locais. Hoje o traçado ali do Contorno Norte, como está? A causa que tipo de transtornos para a população dali daquela região? Além do congestionamento em horários importantes de pico, né? Saída de escola ou início ou saída de trabalho, ela também causa muito acidente ali, né? E a população fica insegura trabalhando naquela região ali. Então ela vai respeitar todo o necessário ali para desafogar a região norte desses caminhões pesados e levar o caminhão pesado para onde deve ser feito, que é para a rodovia de verdade. E deve passar ali pelo Ribeirão Jacutinga, é isso mesmo? É por essa região toda ali que vai passar esse contorno e vai atender realmente a necessidade. E o prefeito Marcelo Bernazzi está sensível a esses pontos importantes que a cidade devia ser debilitada, que ninguém resolvia. Ele está colocando a mão pontualmente em cada situação dessa. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Reforçando então que a audiência pública que vai discutir então as mudanças no sistema viário para esse novo plano diretor, será hoje às 7 horas da noite na Câmara de Vereadores. Também é possível acompanhar pelas redes sociais da Câmara para quem desejar fazer isso de forma remota. Tema importante que deve ser discutido e que é de interesse de toda a população. CID.